E aí, gurizada, LuizHQ, estou aqui com o centésimo gameplay do canal Porto HQ. E para esse momento especial, não poderia ser diferente, tem que ser um jogo especial. E eu estou trazendo aqui um gameplay de Fallout 4, esse jogo que é incrível. Eu estou jogando ele há uns dois meses e estou achando sensacional. Tão bom quanto o Skyrim. E eu acho que já estou com mais de 80 horas de jogo já. E vamos lá, vamos pegar um pequeno gameplay. Eu já estou aqui com 3 dias, 2 horas e 47 minutos de jogo. Estou no nível 32. Vamos continuar daqui. E quem diria, cheguei no centésimo gameplay no canal. Eu já tenho canal há alguns anos, mas a periodicidade de vídeos é pequena. Mas eu fiquei bem feliz por chegar no centésimo gameplay e espero trazer cada vez mais gameplays ao longo de 2018. Bom, fiz um pequeno corte aqui no load do jogo. Eu estou jogando com um game totalmente ilumínio, por causa do meu hardware. Eu estou aqui em santuário. Santuário, na realidade. Eu fiz um puxadinho aqui em cima da primeira casa. E lá tem minha coleção de Power Armor. Já tem quatro. Elas ainda estão incompletas, mas eu quero completar elas. Fiz outro puxadinho aqui do lado. Enfim, vou mostrar um pouquinho do personagem também. Deixa eu mostrar como é que eu estou com meus perks. Olha, eu tenho um nível sobrando aqui. Eu nem sei para onde eu vou usar. Eu não estou seguindo uma build específica. Eu simplesmente estou pegando as habilidades que eu estou achando interessante. Eu comecei com um viajante antissocial para aumentar dano. Porque normalmente eu jogo apenas com dogmeat. Com cachorro. Então eu peguei também as habilidades que aumentam o dano do próprio dogmeat. Eu estou jogando bastante com fuzil. Principalmente com a sniper. Estou jogando um pouco furtivo. Então eu peguei também a habilidade tanto que aumenta o dano do fuzil quanto a furtividade. Essas duas, esses dois perks aqui. Essas duas habilidades que aumentam a possibilidade de achar tampinhas, que é o dinheiro do jogo, e munição. Eu gosto de pegar, eu acho que já tinha em Fallout 3, se não me engano. Eu gosto de pegar porque eu sou bastante sucateiro. Eu gosto de sempre lutear os locais. Então eu acho essas duas habilidades muito importantes. E daí eu fui pegando. Fui pegando o Locus por Armas, para melhorar as armas. Peguei bastante, como eu comentei. Como eu gosto de lutear, eu peguei Casca Grossa, que aumenta a quantidade do inventário. Essa habilidade aqui eu peguei um pouco tarde, que é o Intelectual Idiota. Que aumenta, que tem a possibilidade de ganhar 5 vezes o XP em alguns momentos. Então ela é bem importante, porque tem vezes que tu entrega uma quest e ganha 5 vezes o valor daquela quest em XP. Então ela é muito boa. Garante que tu suba de nível rapidamente. E esse ponto que está sobrando, sinceramente, eu não sei onde eu vou gastar. Não decidi ainda. Bom, mas eu não vou gastar agora. Vamos lá, vamos para o gameplay. Eu vou fazer uma quest da Irmandade de Aço. Que é lá perto de Diamond City. Aqui. Eu tenho que limpar um local. Na realidade eu tenho que recuperar uma peça para a Irmandade de Aço. Eu já passei por esse local aqui. Vamos lá, vamos direto lá então. Ah, Fat Man. Eu já peguei algumas Fat Man no jogo, mas não estou utilizando essa arma ainda. Ah, sabia que eu ia... Me esqueci de vir em modo Stealth. Já ativei os inimigos aqui. Pode vir, pode vir. Eu acredito que eu já esteja em um nível muito alto para esse local aqui. Eu acho que vai ser bem tranquilo. A missão... Cadê o... Ah, está ali. Pega ele, dog. Toma. Bom, eu não vou ficar luteando aqui os inimigos para dar uma agilizada no gameplay. Então vamos entrar aqui direto. Vamos tentar entrar em modo Stealth agora. Eu já tinha vindo nesse local aqui, inclusive. Vou pegar a minha Sniper aqui. Vou tentar eliminar alguns. Se eu não me engano, tem dois aqui atrás. E tem mais três numa outra salinha e mais uns três no segundo andar. Ah, pensei que eu ia vir em um lugar que eu já não conhecia. Boa. Eu amo Sniper, cara. Toma. Burn. 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 Um churrasquinho de Dog and Meat também. Armadilha. O objetivo já está aqui embaixo. Sem graça. Aqui tem dois invasores. Ah, já era. Olha, eu vim pegar justamente essa peça aqui. Daí eu vou ter que entregar para um NPC da Irmandade Aço. Assim como o Skyrim, eu meio que, no início do jogo, eu meio que ignorei a quest principal. Eu fiquei jogando só explorando. E fazendo quests secundárias. E explorando o local. Subindo de nível. E eu acho que eu fiz, eu acho que umas três quests da campanha principal. Fiz todas as quests dos Minutemen. E agora eu estou fazendo as quests da Irmandade Aço, né? Eu acho que primeiro eu vou fazer a quest da Irmandade Aço para depois finalizar o game. Eu acho que tem mais uma linha de quest de uma terceira... Opa! Ah, tranquilo, cara. Tá sendo muito fácil essa... Essa dungeon, entre aspas. Acho que tem mais aqui. Como eu estava comentando, eu acho que tem uma terceira... Acho não, tem uma terceira facção no jogo, né? Que é a Ferrovia, eu acho. Se não me engano. Ah, foi tranquilo essa missão aqui. Teve outra que... A última missão que eu fiz, eu enfrentei um... Eu entrei em um local cheio de super mutantes. Aquela ali foi legal. Pena que eu não gravei. Tem esse cofre aqui, nível mestre. Que eu não posso abrir. A vez que eu vim aqui, tinha uma revista. Aqui, aquelas revistas que dão habilidades únicas. As garrafinhas deram re-spawn. E é isso. Bom, como eu comentei, não vou ficar looteando o local. Só vou pegar o que realmente é importante. Não lemos se tem mais inimigos aqui pra cima, não. Então, já é a saída do... Olha o famoso lockpick. Idêntico ao do Skyrim, né? Que era idêntico ao do Fallout. Inclusive ao Stealth Boy. Até hoje eu não usei esse... Esse... Esse item no jogo. Ele te deixa invisível. Tamo aqui. Vamos curtir a bela noite aqui do... Fallout. Eu tô achando um jogo incrível. Tô gostando bastante. Ele tem a mesma pegada do Skyrim. Apesar de ser uma temática bem diferente. Ele tem um excelente mapa. Cheio de segredos. Cheio de locais. E é esse tipo de jogo que eu gosto, sabe? Que me deixa envolvido. Que tem um... Que tem um mundo imersivo. Que faz simplesmente esquecer. E da hora passar. E quando vê já se passou duas, três horas jogando. E aí mesmo assim fica com muito... Ainda tem muito conteúdo pra ser explorado. Eu vou mostrar um pouquinho do mapa. Pra mostrar o que que eu explorei até agora. Aí já explorei bastante coisa. Acho que metade do mapa, né? Principalmente essa área aqui no... Canto superior esquerdo do mapa. Eu explorei bastante. Eu acho que eu gastei metade do... Do meu gameplay aqui. Daí eu vim começando a explorar pra cá. Ainda tem vários locais que eu não fui ainda. Principalmente ao sul. O sul eu não explorei nada. Eu só vim aqui até essa ilha pra pegar um... Aqueles bonequinhos que dão habilidades especiais. E aqui pro sul eu ainda não fui. Então tem muita coisa a explorar ainda. Eu acredito que eu vou jogar por uma... Por um bom tempo ainda Skyrim. Assim como eu joguei Skyrim não. Fallout. Eu confundo os dois jogos. A mecânica do jogo é basicamente idêntica, né? Claro, tem suas peculiaridades. Mas é o mesmo ortográfico. É o mesmo... É o mesmo conceito, né? De tu ter locais pra explorar. E naquele local sempre ter uma pequena quest. E... Enfim, né? Eu gosto muito de Fallout e da série The Elder Scrolls. Então isso aí é incrível. Fallout tem sido incrível. Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui. Só pra ter um conceito. Eu acho que eu tô drogado. Eu tô viciado em uma das drogas. Especial. Eu não distribui tão bem assim meus pontos de especial. Vantagens. Cadê o... Cadê as estatísticas do jogo? Onde é que eu vi aqui? Não. Aqui. Inventário. Dados. E estatísticas. Tá aqui. Então eu já descobri 141 locais. E... Se eu não me engano tem mais de 300 locais no jogo. Liberei 51 dias passados no jogo, né? 83 horas de sono. Tá. Isso aqui é irrelevante. Missões. Vamos olhar missões. Já conclui 40 missões. 13 objetivos concluídos. Missões principais eu conclui apenas 3, né? Pra te ver como eu ignorei a campanha principal. Missões opcionais 8, missões da Irmandade de Aço 12 e dos Minutemen 17. Então tá aí um pouquinho do panorama do que eu tenho achado do jogo. Eu tenho achado incrível. Eu acho que eu já tô sendo repetitivo. Tá aqui o Dogmeat. Com um pouquinho... Ah, deixa eu mostrar o personagem aqui. Vamos levantar. Vamos recolher a arma. Eu tô aqui com o traje da Valt 111 e com alguns modificadores. Eu tô usando, eu acho que modificadores de aço, de ferro, metal. Eu acho que é metal. Não é indicado pra Stealth, mas eu tô usando mesmo assim. Interessante que eu não tô usando Power Armor. Eu acho legal o conceito da Power Armor, mas... Enfim, não é algo que eu gosto de usar. Eu acho que nem em Fallout 3, quando eu joguei, eu cheguei a usar Power Armor. Cair aqui, vamos tomar um dano. Eu nem vi a minha vida ali, cara. Usar um Steam Pack e vamos... Tranquilo. Então é isso aí. Eu acho que já deu um tempinho bacana aí de gameplay. Não quero fazer um gameplay muito longo. Se vocês gostaram, comentem. Avaliem. E até o próximo gameplay, gurizada. Valeu! Vou jogar só mais um pouquinho. Tchau, tchau, tchau.